E o Daninho, o gato é esse bagulho Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Ela pede pra eu bater Eu dou tapo, cachorro late Ainda safada gay, fode, fode, seu miserável Ela pede pra eu bater Eu dou tapo, cachorro late Ainda safada gay, fode, seu miserável Hoje é só maldade Hoje é só maldade Ela pede pra eu bater Eu dou tapo, cachorro late Ainda safada gay, fode, seu miserável Ela pede pra eu bater Eu dou tapo, cachorro late Ainda safada gay, fode, seu miserável Seu miserável Ela pede pra eu bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável Seu miserável Mais uma do homem, tio Bate, bate e dá uma estroda Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade Ela pede pra eu bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável Ela pede pra mim bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável Hoje é só maldade Hoje é só maldade Ela pede pra eu bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável Ela pede pra mim bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável Me fode, me fode, me fode, seu miserável Me fode, me fode, me fode, seu miserável Ela pede pra eu bater, eu dou tapo, cachorro late Ainda safada grita, me fode, seu miserável E me fote, me fote, me fote, me fote Seu miserável Seu miserável